Produzido na fábrica da Caoa Cherry em Anápolis, Goiás, o Tiggo 8 chega com uma excelente opção de SUV de 7 lugares. Não duvidem da vontade da Caoa Cherry de ganhar mais vezes mais espaço no competitivo mercado brasileiro. A montadora, uma das mais novas do mercado, ganha a cada dia mais confiança do consumidor e vem aos poucos galgando uma posição de destaque. Atualmente, a Caoa Cherry é a 11ª montadora no ranking das empresas no Brasil, mas os dirigentes já projetam em pouco tempo entrarem no top 10. E para isso, a empresa não para de fazer lançamentos. O mais recente, essa semana, responde pelo nome de Tiggo 8, um SUV para 7 pessoas. O lançamento do novo modelo foi online devido à pandemia. A aposta da montadora é alta, principalmente porque o mercado de SUV já responde por uma fatia de 26% dos carros vendidos no país. O Tiggo 8 é produzido na fábrica de Anápolis, em Goiás, e já está disponível nas concessionárias de todo o país a partir desta segunda quinzena de agosto. O SUV de 7 lugares será oferecido em versão única, TXS, porque traz um alto nível de refinamento e excelência dos SUVs grandes, oferecendo tecnologias inovadoras e de conveniência e conforto de última geração. O Tiggo 8 marca a estreia no Brasil do motor 1.6 Turbo GDI com injeção direta, movido a gasolina, 4 cilindros, 16 válvulas, potência de 187 cavalos, equipado com intercooler e sincronismo variável de válvulas. O câmbio possui sete velocidades, com alavanca tipo joystick e opção de trocas manuais. A Caoa Cherry Tiggo 8 é equipado com sistemas eletrônicos de controle de tração e de estabilidade, sistema de monitoramento de ponto cego com aviso sonoro e visual no painel de instrumentos e nos espelhos retrovisores externos. O modelo tem ainda assistente de partida em rampa, controle eletrônico de descida, freio de estacionamento eletrônico e função auto-hold. Além disso, há seis airbags, sendo dois frontais, dois laterais e dois de cortina. E o SUV tem também sistema de monitoramento da pressão dos pneus, com aviso sonoro e alerta visual, tanto para a pressão baixa quanto temperatura elevada dos pneus. O sistema de freios é a disco nas quatro rodas, que atuam conjuntamente com ABS e EBD. Complementando o pacote de segurança do Caoa Cherry Tiggo 8, há ainda o BOS, sistema que desacelera o veículo quando os pedais do acelerador e freio são pressionados ao mesmo tempo. Tem também o BAS, sistema de assistência à frenagem, que maximiza a atuação do ABS e o ESS, sistema de alerta de frenagem de emergência. Com capacidade para sete passageiros, a configuração dos bancos é modular, o que traz uma série de possibilidades de uso. A terceira fileira de bancos, que fica embutida no piso quando rebatida, pode ser repartida em 50 por 50 e a segunda fileira em 60 por 40. Com as três fileiras de bancos em uso, a capacidade do porta-malas é de 193 litros. Com a terceira fileira de bancos rebaixada, sobe para 889 litros e com a segunda fileira de bancos rebaixada, vai a 1930 litros, ou seja, volume 10 vezes maior do que com as três fileiras de bancos em uso. Música Música Música